Tem muita, mas muita gente mesmo falando desse livro. Milhares de vídeos na internet falando da experiência de leitura, falando do texto que o livro traz, do poder das palavras dessa autora. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer uma resenha e mais? Pra que é que eu vou fazer uma resenha falando sobre o que todo mundo já falou? O livro de hoje é o papel de parede amarelo da autora Charlotte Perkins Gilman, que é apresentado como um clássico da literatura feminista e tem a apresentação de ninguém menos que Marcos Tiburi. E aí, como eu falei no início do vídeo, eu fiquei pensando muito. Tem um monte de gente que recebeu esse livro, os parceiros todos do Grupo Editorial Record recebem esses livros, e todo mundo está fazendo vídeos falando sobre ele, especialmente porque, estrategicamente, ele foi enviado no mês da mulher e é um livro, como diz aqui, um clássico da literatura feminista. E aí eu fiquei pensando, aliás, eu estou pensando há um bom tempo sobre os vídeos aqui no canal, sobre a necessidade, viabilidade, importância, sobre o formato de um canal sobre literatura, sobre as características de um canal sobre literatura, de falar sobre, apesar de que eu não falo só sobre livros aqui, mas, basicamente, é sobre o que eu falo, e de que modo isso poderia ser feito de forma mais atraente, mais diferente, mais original, mais interessante para vocês e para mim. E aí eu resolvi pegar um pouco da minha formação profissional e focar no outro aspecto que, é claro que a questão da opressão feminina aqui tem um poder enorme, afinal de contas, ele é um clássico da literatura feminista. Ele fez muitas pessoas pensarem sobre o papel da mulher, sobre como a sociedade via a mulher, como rotulava a mulher e como a mulher poderia reagir a isso. Mas me chamou a atenção aqui esse outro aspecto relacionado à saúde mental, que foi a parte mais interessante dessa leitura. É um livro super curtinho, o texto mesmo da Charlotte vai da página 11 até a página 69. Antes disso, tem a apresentação da Marcia Tiburi e depois tem um pós-passo da Elane R. Hedges, que é um prefácio bem interessante, porque contextualiza o momento em que esse texto foi escrito, fala da vida da Charlotte, que é muito interessante, e fala do quão autobiográfico esse livro é e isso torna a leitura muito mais interessante. Então, rapidamente falando, a história de Papai da Parede Amarela é a seguinte, tem uma mulher que é casada e tem um filhinho bebê e essa mulher adoece. Não é dito aqui diretamente que doença é essa, não é um diagnóstico para a gente, mas é uma doença mais psiquiátrica, pelas características que a gente vai colhendo, vai mostrando o tempo da cabeça. Essa mulher adoece e esse marido, que é um médico renomado, leva ela para uma casa no campo, uma propriedade bem antiga, tradicional, bem imponente, que inclusive faz com que ela fique muito curiosa, já que ela acha que pessoas como ela e o marido, que o nome eu não lembro agora, mas acho que é John, sei lá, ela acha que eles não teriam condições de pagar aquela propriedade, e ela acha muito curioso, por que eles conseguiram alugar aquela propriedade mesmo sem condições para tanto, por que está abandonada tanto tempo, por que ficou tanto tempo sem ser alugada, são várias perguntas que ela vai se colocando quando chega naquele lugar, que é uma espécie de propriedade de saída de texto de Jane Austen, foi o que eu imaginei na hora que eu li. E aí esse marido vai para lá com ela, o bebê vai também e vai uma babá para cuidar desse bebê, porque ela está tão doente, que ela não consegue se ocupar desse cuidado, e o marido acha melhor também não se ocupar, que ela não se ocupe do cuidado desse bebê. E aí a gente vai vendo, através desse pequeno texto, como é que essa estrutura familiar se desenvolve. A gente tem um marido extremamente zeloso, cuidadoso e amável, assim ela descreve, mas que a ideia de zelo, amabilidade e cuidado, que esse homem transmite, que essa mulher entende, é de um controle absoluto, tanto que em dado momento ela diz que ela não pode fazer nada sem seguir as instruções precisas que o marido dá, então o controle que ele tem sobre ela é absoluto. E ela vai recebendo ao longo do tempo algumas visitas, entre elas a irmã dele, que ela descreve como uma dona de casa admirável. O modelo de mulher dela é essa irmã, e o modelo de homem dela é esse marido que é médio. Então essa é a história básica de papel de parede amarela. Em futuro essa mulher quer se lançar em atividade, que traga um pouco mais de energia para aquele momento que ela se sente desvitalizada, cansada, se sente mais abatida, mas o marido quer poupar o tempo todo de China. Que ela não deve trabalhar, que ela não deve escrever, que ela não deve se ocupar com nada, porque ela já está doente e vai se recuperar ali naquela propriedade. E aí a gente observa que é muito interessante quando a gente pega a análise pelo viés da saúde mental, barra doença mental, de que primeiro, o marido fala o tempo todo que ela não tem nada. Cada vez que ela se queixa do mal-estar, o marido fala que ela não tem nada. E o irmão dela, que também é médico, também diz que ela não tem nada. Então, a doença mental sempre foi, e continua sendo em certa medida, algo que se coloca em pólos apóstolos. Ou é completamente desconsiderada, então é frescura, afetação, drama, ou é algo extremamente grave e representa uma pessoa violenta, instável, imprevisível, que deve ser excluída. Então, assim, a saúde mental, a doença mental, dificilmente é pensada nesse meio, como alguém que, entre várias coisas que vivencia, na sua experiência de vida, tem uma certa relação mais complicada com a realidade, ou menos usual com a realidade. Então, no caso da nossa personagem, o marido diz que ela não tem nada, ele quase diz que é frescura dela. Quando eu falo da doença mental, situada nesses pólos apóstolos, ou desconsiderada, ou uma coisa extremamente grave e rotuladora, eu lembrei muito, eu fiz muito o link do Papel de Parede Amarelo com o Alienista, que é um texto de Machado de Assis, é um conto de Machado de Assis, fabuloso, genial, quem não leu, leia. Eu nunca fiz vídeo aqui no canal sobre ele, sempre falo o que vou fazer, mas acabo esquecendo. E que o Papel de Parede Amarelo está num pólo, o Alienista está no outro. Enquanto no Papel de Parede Amarelo, o marido dela diz que não é nada, não é nada, não é nada, embora os sintomas vão aparecendo e vão se colocando de modo cada vez mais pesados e firmes e aparentes. Em O Alienista, o Simão Bacamarte pega qualquer tipo de comportamento que ele considere desviante, na cabeça maluca dele, e rotula como doença mental e coloca lá na Casa Verde. Então, pra ele, todo mundo está doente e pro marido da personagem aqui, ninguém está doente. Isso é frescura de mulher. Só isso. Quanto mais o marido diz que ela não tem nada, mais o texto vai nos mostrando os sintomas do adoecimento dessa mulher. Então, a gente vê o aumento do cansaço na lência, isolamento social, dificuldade de organizar as ideias, choro frequente, alucinações visuais, olfativas, a paranoia, ela começa a achar que tem uma coisa diferente daquele Papel de Parede, tem um padrão estranho ali, tem algo naquele Papel de Parede e algo que sabe que ela está ali e que está olhando pra ela. falando de modo bem simples, é mais ou menos isso. E aí, o curioso, qual a consequência disso? Enquanto o marido nega essa doença e ela vai se sentindo cada vez mais doente, ela acaba projetando nela mesma a culpabilização. Então, assim, poxa, eu sou tão fraca, eu sou tão incapaz, eu sou tão ruim, quase, que eu nem consigo ajudar meu marido, nem consigo ajudar o John. Estou dando trabalho, tive que me afastar, vir pra esse lugar, não consigo cuidar do meu filho, não consigo cuidar do meu marido, não consigo cuidar da casa, porque eu sou péssima, porque eu sou tão difícil e incapaz que estou adoecendo cada vez mais. E John me diz que eu não tenho nada, então realmente eu não tenho nada. Se ele é um médico competente, renomado, diz que eu não tenho nada, eu não tenho nada. Deve ser da minha cabeça, como realmente era, só que no outro sentido. E aí ela vai ficando cada vez mais enculcada com aquele padrão, com a parede amarelo, ela vai entrando naquela parede, naquele papel, cada vez mais, porque se ela não encontra um entorno que possa estar atento às queixas dela, que acolhe a queixa dela, ela vai entrando no papel. E aí, olha a metáfora, ela vai entrando no papel. Que papel é esse? Que padrão é esse? Então, quando ela fala do padrão do papel de parede amarelo, será que ela está falando só do padrão de desenho, do padrão gráfico que ela analisa, ou está falando de modo mais profundo dos padrões sociais? Do padrão que essa cunhada representa do que uma mulher, do padrão que o marido representa do que é um homem, do que é um marido, do padrão que ela acha que tem que atender, que ela tem que cumprir, se encaixar, mas que ela não se encaixa. E por isso, esse padrão é tão confuso para ela. Então, eu fui fazendo o tempo todo essa analogia. Quando ela estranhava esse padrão, quando ela achava esse padrão desconexo, feio, esquisito, quando ela não entendia esse padrão, na minha visão, ela estava falando do padrão que ela tinha que preencher, que ela tinha que ocupar. O padrão de ser mulher, e de ser esposa, e de ser mãe. É um padrão que ela não conseguia tornar coerente na vida dela, digamos assim. E aí, outra coisa que me chamou muita atenção é esse cenário. Ela disse, em dado momento, que achava que esse cenário, esse quarto em que ela estava, era o quarto de criança. Já havia sido um quarto de criança, mas que tinha sido desativado. Eu falo de brinquedo depois, depois foi desativada. Para mim, nunca foi. Em nenhum momento foi um quarto de criança aquilo ali. Para mim, aquela casa, de modo muito direto e aparente, era uma zil de loucos. Era uma propriedade alugada para confinar mulheres em sofrimento mental. Aquele quarto que não tinha móveis, que as janelas tinham grade, que ficava no primeiro andar, ou seja, vedado o acesso de outros que chegassem na casa. Você não precisava necessariamente subir e ter contato com quem estava lá em cima. e que só tinha uma cama presa ao chão, para mim, era um quarto de segregação de pessoas no sofrimento mental. Desde o início. Eu nunca vi algo mais leve do que isso. Especialmente quando ela fala que perto do rodapé, lembrei, perto do rodapé do quarto, em toda extensão do quarto, no rodapé, existe marca de rasgado no papel, bem na altura do ombro. E aí, ela fala isso enquanto fala que ela rasteja pelo quarto. E aí, isso para mim, confirmou que aquele quarto era um quarto de segregação de pessoas no sofrimento mental. Então, eu fiquei pensando quantas mulheres passaram por aquele quarto, quantas mulheres enlouqueceram naquele quarto, quantas mulheres estiveram no sofrimento mental naquele quarto e deixaram suas marcas físicas naquelas paredes, naquele papel de parede amarelo. A tentativa de fugir de um padrão opressor acabou fugindo totalmente desse padrão de normalidade. Ela acabou deixando... foi mais uma que deixou naquela parede a marca do seu sofrimento, da sua doença, da sua tentativa de fuga. E ela acabou se fundindo com aquele mundo. Ela não encontrou uma realidade com que ela pudesse estruturar, então ela criou a própria realidade. E eu fiquei muito impressionada como um livro tão pequeno pode suscitar tantas ideias, tantas reflexões e tantas perguntas, pelo menos na minha cabeça, suscitou. É isso. Se você lê o papel de parede amarelo e quiser comentar aqui, se você tem alguma ideia sobre a saúde mental, sobre o sofrimento físico, se tiver alguma dúvida, se tiver algo que eu falei no comentário, se tiver alguma ideia de vídeo ou de pergunta nesse sentido, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até mais. Tchau.